Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. Assembleia Legislativa instala o núcleo de responsabilidade social e solicita adesão ao Pacto Global da ONU. Órgãos de atendimento ao público vinculados à Assembleia Legislativa retornam ao funcionamento de forma híbrida. Câmara dos Deputados aprova uma proposta que aumenta apenas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. SEBRAA identifica as 10 atividades econômicas que mais atraem os empreendedores brasileiros. Agora no Jornal Assembleia. A Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira a solenidade de lançamento do núcleo de responsabilidade social e a assinatura da carta solicitando adesão ao Pacto Global da ONU. A solenidade foi no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, conduzida pelo presidente da Casa, deputado Evandro Leitão. O núcleo de responsabilidade social tem como objetivo identificar e exercer ações referentes a uma gestão socialmente responsável e igualitária na comunidade do entorno. O projeto busca aumentar o entendimento acerca do papel da Assembleia e as dimensões de sua responsabilidade social para alcançar e beneficiar a comunidade. Ao mesmo tempo que lançamos o núcleo, nós também assinamos a carta de adesão ao Pacto Global. Isso a gente passa para a sociedade cearense do compromisso que essa Casa Parlamentar, ela terá não apenas com a questão da sustentabilidade ambiental, mas sobretudo olhando para as pessoas, promovendo a equidade das pessoas. Estamos querendo mostrar para a sociedade que essa Casa Parlamentar, a Casa do Povo, ela está disposta a incentivar e promover a questão da sustentabilidade ambiental, dos nossos ecossistemas, mas também promover o respeito entre as pessoas. A partir do momento que a Casa decide assinar o Pacto Global, decide tentar atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a gente espera que essa iniciativa se expanda para todo o Estado, porque é uma agenda mais do que importante, é uma agenda necessária, agenda urgente, que toda a sociedade precisa implementar no seu dia a dia esses objetivos sustentáveis para garantir um futuro melhor para as nossas próximas gerações. Para o deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, o Poder Legislativo avança no debate sobre desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos dos cidadãos. É muito importante que nós possamos aderir, de maneira não só formal, mas prática, à plataforma de objetivos do desenvolvimento sustentável, e que, obviamente, como um lugar que produz política, produz normativa, incide sobre política pública, nós possamos influenciar, não só no reconhecimento, mas na promoção e garantia de direitos. Eu acho que o grande desafio da sociedade cearense atual é, indiscutivelmente, o da redução da desigualdade. Uma maior inserção desta Casa, uma maior inserção do Parlamento cearense nas questões sociais, uma maior aproximação com o povo desta terra, e o comprometimento da causa com os objetivos sustentáveis do milênio, o compromisso com a causa dos direitos humanos, o compromisso com a causa do meio ambiente, o combate à pobreza, enfim, o Parlamento assume uma grande dimensão, uma dimensão ainda maior no cenário político e institucional do nosso Estado. De acordo com Cristiane Leitão, primeira-dama da Assembleia e idealizadora do projeto, o núcleo vai integrar todas as ações que já existem na Casa, ampliá-las e também trazer novas ações para fortalecer essas iniciativas. Eu vi que muitas ações ligadas à parte ambiental, à parte social, estavam sendo realizadas agora de maneira muito individualizada por setores. E como eu sou especialista na parte de responsabilidade social, eu me deparei que nós poderíamos implantar um núcleo de responsabilidade social para integrar essas ações e ampliar e monitorar, né? E realmente trazer à Casa Legislativa esse olhar da responsabilidade social, a questão do cuidado com os servidores e com a comunidade do entorno. Para a gente é uma satisfação enorme enquanto servidores que a gente tem esse papel de servir ao público. Então, isso vem bem acalhar a nossa atividade fim dos servidores de atender bem. A coordenadora do núcleo de responsabilidade social, Luana Brasileiro, afirma que em dezembro deste ano, será apresentado à sociedade um portfólio com o resultado das ações desenvolvidas a partir de agora. No final do ano, nós vamos entregar um portfólio que é o produto de todas essas ações que nós vamos elencar e trabalhar junto com os setores afins e com a sociedade saarense e com a comunidade do entorno através dos assistentes sociais que nós vamos ter também no nosso núcleo. E nós vamos entregar ele no final do ano como resultado desse trabalho que eu espero que seja muito exitoso. A partir desta segunda-feira, os órgãos de atendimento ao público vinculados à Assembleia Legislativa retornam ao funcionamento de forma híbrida, prestando atendimentos virtuais e presenciais. Veja os serviços que estão disponíveis à população. Com a retomada das atividades de forma híbrida, a Casa do Cidadão, localizada na Assembleia Legislativa do Ceará, estava movimentada nesta segunda-feira. Cumprindo as normas sanitárias para evitar o contágio da Covid-19, o órgão atendeu ao público que estava previamente agendado. Jeane veio buscar os documentos dos filhos. Eu fiz a solicitação em fevereiro, mas aí devido a esses imprevistos de pandemia e tudo, né, aí também trabalho, aí acabei vindo hoje, fiz o agendamento, realizei o agendamento no sistema, né, e vim pegar hoje. Tranquilo, né, os cuidados também, e o distanciamento com as pessoas, questão da ordem, ficou bem bacana. O PROCON Assembleia voltou a funcionar em dois turnos, das 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. O agendamento pode ser feito por meio do site al.ce.gov.br. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fernando Hugo, do Progressistas, considera o atendimento presencial indispensável e reforça que as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus serão seguidas rigorosamente. O PROCON atenderá por agendamento todos aqueles usuários que nos procuraram, na certeza de que encontrarão aqui a mão amiga e o abraço forte dos advogados e técnicos do nosso PROCON, que têm tido diariamente o zelo de retificar tudo aquilo que é errado foi feito para cima de consumidores no estado do Ceará. O Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar também está funcionando em dois turnos, de 8 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. O agendamento pode ser feito por telefone, WhatsApp e e-mail. Para ter o atendimento da gente, do Escritório Freitito, o cidadão deve entrar em contato através do nosso e-mail, que é escritóriofreitito.gmail.com, ou também através dos nossos telefones, que pode ser o WhatsApp institucional, que é o 999-40-3630, ou o telefone institucional, que é o 3277-2687. Através desses números, tanto a pessoa pode marcar o atendimento virtual, quanto também marcar o atendimento presencial. O PROCON Assembleia, Escritório Freitito, Casa do Cidadão, entre outros serviços, estão funcionando em novo endereço. Edifício Deputado Francisco das Chagas Albuquerque, na Avenida Pontes Vieira, número 2300. Para mais informações, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, al.ce.gov.br. A Agência de Fiscalização de Fortaleza e a Guarda Municipal divulgaram hoje balanço das operações realizadas no feriado de Corpus Christi, na capital. Em uma das autuações, uma festa com cerca de 400 pessoas foi encerrada pelas equipes de fiscalização. A pandemia ainda não acabou. Nem todos estão vacinados. Mas muitos ainda insistem em descumprir o decreto de isolamento social imposto pelo governo do Estado. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Agência de Fiscalização de Fortaleza e pela Guarda Municipal, foram realizadas, de quinta a domingo, durante o feriado de Corpus Christi, 147 fiscalizações, 11 interdições, 17 autuações, oito eventos foram encerrados e dois paredões de som foram apreendidos. A superintendente da AGFIS chamou a atenção para uma das festas que foi encerrada durante as operações. Um evento na Maraponga, com cerca de 400 pessoas aglomeradas e a maioria sem utilizar máscara. Infelizmente, a gente verificou esse final de semana muitas festas, muitas aglomerações. Ontem, a AGFIS, juntamente com a Guarda, do BBMA, estiveram numa festa no Maraponga com 400 pessoas, um local fechado. Pessoas não usando máscara, pessoas não cumprindo o distanciamento social, indo além do horário previsto de funcionamento. Então, é necessário a ajuda e o apoio à conscientização de toda a população nesse momento que a gente vê que os números estão caindo. Durante todo o mês de maio, foram realizadas pelas equipes 2.712 fiscalizações, 75 interdições e 279 autuações. 156 eventos foram encerrados, 12 paredões de som apreendidos e 4 feiras irregulares foram desmontadas. O secretário municipal da Segurança Cidadã de Fortaleza, Coronel Holanda, afirmou que nas últimas semanas tem sido registrado um aumento do número de denúncias de descumprimento das regras sanitárias de combate à pandemia da Covid-19. Nós que estamos do lado de cá fazendo as fiscalizações, percebemos que está havendo um aumento do número de denúncias, está havendo um aumento do número de casas abertas de forma irregular, festas irregulares, aglomerações irregulares, restaurantes não respeitando o limite de público. Então, nesse momento, que graças a Deus e ao trabalho e ao empenho de cada um da cidade de Fortaleza e do estado de Ceará, a gente está diminuindo a ascendente, a curva de ascendência do vírus, é importante que a gente permaneça alerta. Não podemos achar que está tudo bem, que está tudo resolvido. As denúncias podem ser feitas pelo número 156, pelo aplicativo AGFIS Fortaleza, disponível nos sistemas Android e iOS, ou pelo site denuncia.fortaleza.ce.gov.br. A Polícia Rodoviária Federal encerrou hoje, em todo o país, a Operação Corpus Christi. No Ceará, foram 1.198 autuações, sendo 209 só de ultrapassagens proibidas. 91 motociclistas sem capacete. Foram realizados 99 testes de bafômetro, 12 motoristas autuados por embriagueis e 10 motoristas presos por alcoolimia. Na operação, foram registrados 18 acidentes, com 13 pessoas feridas e 4 óbitos. Tramita na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que busca facilitar a isenção de IPVA para transportes complementares no estado. A iniciativa é do deputado Niso Costa, do PSB. Com a pandemia, muitos setores estão enfrentando dificuldades financeiras para manter as atividades em funcionamento. É o caso do setor de transportes complementares que poderá ser beneficiado com a facilitação do processo de isenção do IPVA. A isenção do IPVA, a gente já faz uso, já há alguns anos, acho que em 2016, tanto o transporte complementar de Fortaleza como o transporte intermunicipal. Foi dada entrada agora na questão apenas de um ajuste com relação à isenção do transporte intermunicipal, porque em algumas situações ele acaba que impedindo o benefício da categoria, né? Porque você tem que ter algumas regras, alguns critérios para você ter direito a esse benefício. Não pode ter dívidas com relação ao estado, multas e algumas obrigações financeiras. E que, por conta da atual situação de pandemia, alguns dos nossos cooperados associados não estão conseguindo honrar com essas obrigações, porque alguns municípios estão totalmente sem funcionar, sem operar, né? Com o intuito de desburocratizar o acesso ao benefício e por entender que o momento é delicado devido à pandemia, o presidente da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, deputado Niso Costa, apresentou um projeto de lei, já em tramitação na Casa, que facilita a isenção do IPVA para os transportes complementares. Esse projeto nosso é justamente isso, para facilitar, para permitir que todos os veículos trabalhadores de transporte complementar legalizados no estado do Ceará, que estejam cadastrados junto à AS, possam ter direito à isenção do IPVA. É uma demanda antiga dessa categoria, no qual eu represento aqui com muito orgulho e tenho certeza que vou contar com o apoio dos pares, dos colegas deputados dessa casa e com certeza o nosso governador Camilo Santana irá sancionar. Para este auditor fiscal, o projeto não contempla apenas a categoria em si, mas também os mais pobres, sendo função do Estado, intervir e promover justiça social para a sociedade como um todo. Do ponto de vista tributário, é uma medida de justiça fiscal, é uma medida de justiça social, ou seja, o Estado está dizendo, olha, você, setor que atende os mais pobres, eu vou cobrar menos impostos de você, eu vou desonerar o imposto. Essa é a medida de justiça fiscal. A seguir, Câmara dos Deputados aprova a proposta que aumenta penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Sebrae identifica as 10 atividades econômicas que mais atraíram empreendedores brasileiros, logo depois do intervalo. O governador Camilo Santana anunciou hoje a chegada de 97.110 doses da vacina da Pfizer nesta terça-feira. De acordo com o relatório do Ministério da Saúde, o lote está previsto para desembarcar em Fortaleza às 9h40 da noite. E o prefeito José Sarto anunciou hoje que, a partir de amanhã, Fortaleza conta com o reforço de 26 postos, 3 policlínicas, um novo salão no centro de eventos e outro no Norte Shopping Jockey para ampliar a capacidade de vacinação contra a Covid-19. Com isso, a capital terá, durante a semana, 53 centros de vacinação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que aumenta penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Veja os detalhes do projeto de lei. O texto aprovado na CCJ da Câmara vai para a análise do plenário. Um destaque do PT e do PCdoB buscava retirar uma modificação feita ao Código Penal que aumenta dos atuais 40 para 50 anos o tempo de cumprimento máximo das penas privativas de liberdade. O destaque foi rejeitado e o aumento para 50 anos foi mantido. Criança e adolescente tem que ser bem tratado. Não pode ser vítima de crime. Tem que ser tratado como ouro, como um diamante a nossas crianças. As crianças são muito maltratadas, são muitas vezes violentadas. E esses crimes têm que ser punidos. Tem que ser punidos com penas rígidas. Concordo plenamente. Aumentar isso para 50 anos. O texto aprovado cria uma qualificadora para o crime de homicídio cometido contra crianças ou adolescentes. A pena, nesse caso, será de 20 a 30 anos de reclusão. A pena base para homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão. Outras qualificadoras previstas hoje no Código Penal como homicídio por motivo fútil, ou feminicídio, tem pena de 12 a 30 anos de reclusão. Segundo a proposta aprovada na Câmara, no caso de homicídio doloso, a pena é aumentada em um terço se o crime for cometido por padrasto, madrasta ou contra quem esteja sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade do agente. Para o crime de lesão corporal, que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, a penalidade será triplicada se a lesão for praticada contra criança ou adolescente e quadruplicada se a lesão decorrer de violência sexual. Isso se o fato não constituir crime mais grave. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, SEDECA, vê com preocupação o aumento de crimes cometidos contra crianças e adolescentes e o crescimento das taxas de mortalidade. A gente precisa buscar trabalhar nas causas desse aumento dos índices de criminalidade contra crianças e adolescentes, em averiguar quem são essas vítimas e o que as expõe a situações de risco, de maior vulnerabilidade. E aí a gente tem que chegar a questionar também que há um recorte de raça, um recorte de classe. Sociólogos argumentam que só aumentar as penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes não resolve o problema. Isso é apenas um detalhe perto de todo o trabalho que o Estado brasileiro precisa realizar para que possamos evitar que a criança e o adolescente sejam vítimas de maus tratos. Seriam esforços em âmbitos federal, estadual, municipal, de toda a sociedade para mudarmos essa cultura adultocêntrica que confunde educação com violência. O empreendedorismo foi a alternativa encontrada por muitos brasileiros para enfrentar a crise econômica decorrente da pandemia. O SEBRAE identificou as 10 atividades econômicas que mais atraíram a atenção dos brasileiros com oportunidades de negócios. Mesmo com a pandemia e com o alto índice de desemprego no país, muitas pessoas têm procurado o empreendedorismo como alternativa de trabalho e de renda. Um levantamento realizado pelo SEBRAE identificou as 10 atividades econômicas que mais atraíram a atenção dos empreendedores brasileiros com oportunidades de negócios. Alice Mesquita, secretária executiva do SEBRAE aqui no Ceará, explica que empresas que oferecem serviços específicos são a nova tendência do mercado. Como é o caso de salões que são especializados em atender as loiras, outro é especializado em atender as ruivas, tem salão que é especializado em tranças, tem as áreas de alimentação, por exemplo, alimentação saudável, mas que se especializa em alimentação para quem tem restrição de glúten, tem a moda, pode ser a moda fitness, a moda para executiva. Então, a gente percebe toda essa diferenciação de mercado que os empreendedores já estão atendendo e que é uma tendência hoje. No topo da lista das 10 atividades econômicas com mais CNPJs abertos em 2021, está o comércio varejista de vestuário e acessórios com aproximadamente 56 mil novas empresas. Amanda Viana é uma dessas empreendedoras. Para expandir o negócio, resolveu apostar em uma loja física. A gente resolveu empreender na pandemia porque a gente estava querendo um crescimento da nossa marca financeiramente. Assim, nossos clientes poderiam ter uma confiança maior e poderiam ir lá conhecer nosso produto, ter um contato mais direto com a gente. E está dando tudo certo até agora, graças a Deus. Em segundo lugar na lista divulgada pelo Sebrae está a promoção de vendas com 46 mil novos negócios. Em terceiro, vem o setor de cabeleireiro, manicure e pedicure com 36 empresas abertas. Ao todo, essas atividades já geraram mais de 1 milhão de novos CNPJs só este ano. Mesmo diante de um quadro de pandemia da Covid e com alto desemprego, as pessoas enxergam o empreendedorismo, a criação de um negócio como alternativa de trabalho. Mas nós sabemos que para criar um negócio, você precisa ter algumas características de comportamento empreendedor, desenvolver sistemas, capacitar pessoas, proporcionando cursos online como alternativa de alavancar as vendas. Uma nova tecnologia pode beneficiar pacientes com Covid, traqueostomizados ou pessoas com doenças degenerativas. O programa de testagem está acontecendo no Hospital Dr. Valdemar Alcântara, em Fortaleza. A novidade está sendo desenvolvida pelo professor Roberto Vieira do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará e sendo testado em pacientes do Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara. A cabeça e os olhos vão guiar a utilização do sistema que necessita basicamente de um computador ou notebook com webcam e o sistema operacional Windows. Também já está sendo avaliada a possibilidade de rodar em um sistema Android para uso em tablets. É um sistema que pode beneficiar muitas pessoas que estão internadas com Covid, traqueostomizadas, e doenças diversas degenerativas. O processo contínuo de desenvolvimento deve beneficiar pessoas que não têm condições financeiras de comprar uma solução de mercado, que são poucas e caras. Vai ser um sistema gratuito e um sistema fácil, com a possibilidade de personalização. Esse é o intuito para cada paciente. E nós esperamos ter uma versão funcional em breve, com essa movimentação de cabeça e com mais algum tempo a movimentação de olho. A terapeuta ocupacional Ítala Oliveira do Hospital Dr. Valdemar Alcântara destaca que os pacientes com a comunicação limitada enfrentam dificuldades no fechamento dos ciclos de vida. A gente tem presa favorecer essa comunicação justamente para que esse paciente ele tenha uma inserção, reinserção na rotina do auxiliar, para que ele consiga falar seus desejos, seus sonhos, fechar o ciclo de vida. Ele tendo essa comunicação facilitada, a gente entende que até os nossos cuidados, eles ficam mais fáceis e mais acessíveis. Os desejos do paciente, até as demandas, a gente fica mais fácil da equipe e da família entender. Dona Ednísia Marques tem 66 anos e é uma das pessoas que participam do programa de testagem do Hospital Dr. Valdemar Alcântara. Há quatro anos, ela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e não consegue mais andar, falar e nem mexer os braços. A nora dela, Nárgila Rocha, acredita que o programa vai trazer mais qualidade de vida para a dona Ednísia. Através do computador e os movimentos que ela vai fazer com a cabeça, ela vai poder se comunicar conosco e isso é muito gratificante para nós, porque era muito difícil para nós podermos nos comunicar com ela e ela se entristecia muito, ela ficava muito triste. Eu acredito que vai dar tudo certo e que se Deus quiser a gente vai poder se comunicar melhor com ela e ela conosco e através desses programas eles possam ajudar muitas pessoas como ela. O Jornal Assembleia está terminando. Mais notícias no nosso portal al.ce.gov.br. Uma ótima semana para você e até amanhã. Boa noite. O Jornal Assembleia está terminando.